Há 31 dias, a Lucilene sequer tem notícias do pai dela, o seu Sebastião, de 72 anos, que desapareceu aqui na cidade de Anápolis. Eles que são da cidade de Corumbá, de Goiás, eles vieram aqui com a proposta de emprego. A Lucilene iria trabalhar em uma clínica de idosos, na realidade uma casa para idosos. E o pai dela ficaria ali internado. Como ela prestaria serviço, ela poderia acompanhar aí o pai que precise de um tratamento especial. Porque o pai dela usa uma bolsa de colostomia e também sofre de escrisofenia. O jornalismo da Record TV mostrou esse caso quando o pai dela estava desaparecido há 20 dias. Algumas pessoas de algumas cidades aqui do estado chegaram a entrar em contato com a Lucilene. Mas infelizmente o seu Sebastião ainda não apareceu. E é uma espera angustiante. E foi por isso que a Lucilene procurou novamente a nossa equipe, pedindo ajuda. Para você de casa, que por acaso tenha visto o pai dela, entre em contato. Para que tire essa angústia aí do coração dela e de toda a família. Porque a espera está muito difícil, né Lucilene? Demais. Está muito sem confiança em Deus, né? Em primeiro lugar. É colocar Deus, se levanta e coloca Deus em primeiro lugar e vai à busca. Porque desistir de procura do meu pai, não vou desistir. Até eu encontrar ele. Porque é um... Você não tem notícia. De forma alguma. Não tem notícia boa do meu pai. Mas também não tem ruim. Eu já tenho ligado vários lugares. Então não tem notícia ruim do meu pai. A minha esperança é de encontrar meu pai bem. Se alguém encontrar o seu pai, o que você pede para essa pessoa? Eu peço humildemente que entrasse em contato comigo. Entrar em contato, se tiver visto ou tiver abrigado meu pai, talvez está cuidando meu pai em algum lugar. Ou talvez possa ter visto meu pai em algum lugar, arranjou algum abrigo, não sei, né? Que entrar em contato comigo, por favor, peço humildemente e que Deus recompensa a todos.